oi meus amores tudo bem com vocês gente bem vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje a gente é de compras do mês de nove dezembro né dezembro já está em dezembro e hoje a gente é 29 de novembro dia da black friday então nós vamos aproveitar e ver se tem alguma coisa mesmo na black friday ver se a gente vai fazer uma compra boa né então vem com a gente não esqueça de deixar o like se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo E aí oi oi e oi 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 O que é melhor puxar não, né? Eu acho que é muito bom. O laranja. Vou pegar o... Ah, quebra pra não. Ó, gente, 2,25 que tá. Esse daqui, ele é bom, tá? Ó, gente, tudo que tá na promoção, ó. A gente comprou no lojas rei, tava mais barato e vem com maior quantidade. Tá cheio, mas achei que estaria mais cheio ainda. Ó, esse kit aqui, ó, da Salon Line, hidro, fosse e brilho, tá R$ 9,99. Ampola Pantene, R$ 10,19. Ampola Pantene, R$ 10,99. Bom, meninas, já chegamos em casa. Eu não mostrei muito lá pra vocês porque tava bem cheio por conta da Black Friday, né? Aí fica mais difícil pra poder filmar. E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Então, bora conferir. Ah, meninas, tem algumas coisas que eu preciso falar com vocês. É... como é Black Friday, algumas coisas aqui, pelo menos aqui em Minas, tem a Lojas Rede. Então, ela tem muita promoção, né, nessa época. Então, tem o site deles e tem as lojas. Tanto é que algumas lojas deles abriu até 6 horas da manhã, meia-noite, de ontem pra hoje. Enfim, só que eu preferi comprar pela internet porque enche muito, lota muito, muito, muito e as coisas acabam bem rápido. Então, ontem a gente comprou algumas coisas pela internet como creme dental, sabonete que tava na promoção, desodorante. Essas coisas, sabe? De higiene íntima e pessoal. E aí, por isso que vocês vão ver na compra, tá? Mas a gente comprou uma quantidade bem maior ontem na Lojas Rede, que aí vai durar bastante e, assim, sai bem mais em conta, sabe? Então, é isso. Então, bora lá conferir o que a gente comprou. Vou mostrar pra vocês a visão geral, ó, aqui na mesa, lá no forno, no fogo, né, em cima do fogão, os frios e os produtos de limpeza. Então, bora conferir. Vou começar pelos produtos de limpeza hoje. Ó, compramos uma água sanitária de 2 litros, um lustra móveis, álcool, 4 detergentes. Esse detergente aqui tava 1,25 cada, tá? Na promoção. Aí, compramos esse kit aqui com 4 da UOL, que ele é, um é ação coleadora 3 em 1, o outro é perfumes, o outro é de limpa vidros. E esse outro aqui é eliminador de odores. Os 4 por 10 reais, tá, gente? Aí, outro também que eu comprei na Lojas Rede é o kit da Pantene. Ele tava 15,90. Porém, como eu comprei pela internet, vai demorar um pouquinho pra chegar e eu tava precisando de shampoo condicionador. E esse aqui tava 10 reais. Ele é 17 reais no preço normal e ele tava 10. Eu até mostrei pra vocês no vídeo. Aí, eu comprei esse da Solon Line. Ele é hidroceramidas, vegano, força e brilho. Aí, pegamos esse kit aqui com 4 paninhos de microfibra. Um desodorante pro marido. Aí, pegamos esse negocinho de ossínculo lock. Aqui, escova de dente, que tava mais barato lá do que na Lojas Rede. Então, a gente aproveitou e pegou. Se eu não me engano, acho que foi 11 ou 12, alguma coisa assim. Esse daqui. Também tava mais barato esse preço do barba. Tava 7,98 cada. É, um negócio desse. Aqui, também, pegamos papel higiênico. Preferimos pegar esse maiorzão com 24. Que ele tava saindo a 17,99. E a folha dupla, tá? Então, ele é bem bom mesmo. A gente já só usa dessa marca aqui, ó. Pra gente comprar sempre. E esse aqui vai durar mais tempo. Também comprei esses aqui, gente. Grandão. Ele vem 600 toalhas de papel. Ele é 19 centímetros por 22. E ele tava 10 reais. Aí, a gente achou mais em conta atrás dele. Que aí vai durar mais tempo também. Então, na produto de limpeza foi isso. Aqui nos frios, temos linguiça calabresa. Tem essa pizza aqui da Apreço. Ela é muito gostosa. A gente já comeu dela. E ela tava 6 e pouquinho. Acho que 6,90, se eu não me engano. E ela é 12,15 reais no preço normal. Mussarela em pedaço. Dois presuntos. Mortadela. Esse Big Tic aqui da Perdigão. Ele no preço normal é 22 e pouquinho. Ele tava 10 reais. Iogurte. A gente sempre compra desses grandão. Vocês sabem, né? E aí, ele tava 6,99 ou 5,99, se eu não me engano. E ele geralmente é 9,98. Pegamos um requeijão. Esse aqui não tava na promoção. Pegamos um bacon. Aqui é coxinha da asa da Perdigão. E aqui é batata. 1,5 kg de batata congelada. Então, de frios é isso. Agora, vindo aqui pra mesa. Ó. Aqui temos uma caixinha de cerveja do marido. Pra quem gosta de cerveja, tava 1,99. Essas aqui. Milha de pipoca, feijão. 2 kg de arroz. E 5 de açúcar. Aí, aqui temos biscoitos. Os biscoitos não estavam muito na promoção, não. O único que tava era o da Emoré por 99 centavos. O resto tava tudo preço normal, tá? Aí, a gente pegou também 4 barras de chocolate da Rens. Não sei como é que fala. Ele tava R$2,50 cada um. Esse aqui é biscoito também. Pegamos creme de leite da Jussara. Ele tava R$1,79, se eu não me engano. Leite condensado da C1000. Tava R$1,80 também. Uma coisa assim. Molho de prada alho. Aqui tem alguns sucos, né? Dois... Duas maionés da Quero. Dois óleos. Não tava na promoção óleo. É... Batata extra fina. Tava R$1,99 cada uma. Eu comprei duas. É... Suco. É... Uma de laranja e outra de maracujá. É... Temperos. Eu comprei chimichurri, o que o meu já tinha acabado. Cebola, alho e salsa. E alho frito. R$1,79 cada pacotinho desse. E aí, é... O leite tava R$2,39. Alguma coisa assim. Dois vinhos. Ah, sei lá. Alguma coisa assim, gente. Mas a gente comprou seis. É... Dá pra dizer no meio de comprar só três pra repor. Mas aí, como tava preço bom, a gente comprou três a mais, tá? É... Refrigerante só. Desse aqui também tava na promoção, só não lembro o preço. Salgadinhos desses aqui de pururuca. É... Torrada. Aí, aqui tem um Doritos. E um desses Cheetos. Aí, aqui tem também pão de forma multigrãos e tradicional. É... Mistura para bolo sabor coco. Comprei quatro... É... Uma farinha de trigo. É dessa aqui, boa sorte. Eu não comprei dela, não. Mas ela tava R$1,99. É... Café. A gente comprou um quilo de café. Geralmente, a gente compra 500 gramas. Só que também tava R$3,99. É... Esse daqui. E é de uma marca boa. É... Comprei um papel alumínio. É... Filtro de café. Nescau. E... Fermento em pó. Então, nas compras, é... Foi isso. Agora, pro sacolão, a gente comprou uma melancia. Olha que melancia bonita, gente. Que bonitinho, pequenininha. É... Tomate. Laranja. Banana. É... Aqui tem manga. Alho. Cenoura. Batata doce. É... Pepino. Alface. É... Espinafre. E agrião. Uva. Abobrinha. Cebolinha. Chuchu. E pimentão. E quatro bandejas de morango. Tava 4 por 10. E, gente. Foi isso as nossas compras desse mês de dezembro, né? Último... Última compra do ano de 2019, né? E aí, quantos vocês acham que deu essas compras aqui na Black Friday? Conta pra gente. Agora eu vou contar pra vocês quanto deu. Gente, tô aqui com a notinha do supermercado, ó. E essa aqui é do sacoló. É... Deu 78 itens. E sem desconto das coisas, iria ficar em 421 reais e 55 centavos. É... O total que foi com a Black Friday foi 381,76 centavos. Então, desconto de 39,79 centavos. Ó. Então, gente. Ficou este valor das nossas compras. A notinha, ela é menorzinha, assim. Porque eles... É... Não... É... Deixa tudo sem espaço, ó. Aí fica pequenininha. Mas aí tem 78 itens. E esse ficou o valor das nossas compras. E no sacolão, tá aqui, ó. Ele... A nossa compra ficou em 43,06 centavos. Também lá tava na Black Friday também algumas coisas que eles colocaram. Aí no valor normal ia sair 45,02. Aí só que foi pra 43,06 com 1,96 de desconto. Tá? E é isso, gente. Essas foram as nossas compras do mês de dezembro. O que vocês acharam? Acharam que tava barato ou não? Como é que tá na cidade de vocês? Me contem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau.